Olá, meus amores! Tudo certo? Tá bom! Então, vamos para mais uma aula de ensino religioso. Peguem lá o livrinho de estudos e vamos para a aula de número 7. Olha como já rendeu esse bimestre, né? Já estamos na aula 7. Então, muito bem. Qual é o tema de hoje? É trabalho em equipe. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Livrinhos na mão? Então, vamos começar. Conceituando trabalho em equipe. Estudos históricos não trazem dados que possam comprovar a origem da ideia de congregar pessoas em grupos visando alcançar um objetivo comum. Porém, pode-se afirmar que a prática do trabalho em equipe já existe há muito tempo. Não tem muitos dados sobre quando isso iniciou, quem inventou, nem nada disso. A gente sabe que existe e existe há muito tempo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem conviver e nem fazer nada sozinhas, né, gente? A gente sempre depende um do outro. E o trabalho em equipe, ele vem para agregar esse relacionamento. A partir do momento em que a humanidade começou a raciocinar sobre os processos de trabalho e passou a ponderar sobre as vantagens de se trabalhar em conjunto, inicia-se a estruturação de princípios para organizar o que hoje chamamos de trabalho em equipe. Desse modo, pode-se conceituar o trabalho em equipe como sendo uma estratégia racional de organização criada para aprimorar a efetividade do trabalho e aumentar o contentamento do homem com o seu trabalho. Então, o trabalho em equipe, ele não está somente dentro de uma empresa, dentro de uma instituição de trabalho, nem nada. O trabalho em equipe, ele está em todos os lugares, está dentro da escola, está em casa, onde todo mundo colabora, todo mundo se ajuda, um ajuda o outro, né? O que você faz de melhor, você vai fazer, mas a gente vai juntar e eu posso agregar porque eu sei fazer outra coisa que vai fazer esse conjunto funcionar. Então, o trabalho em equipe, ele está em todos os meios. É você saber trabalhar em equipe, é você dar o seu melhor e receber o melhor do outro também para que esse trabalho seja bem executado, para que tudo dê certo, para que tudo corra bem e tenha êxito. Então, ali nós temos uma imagem, uma foto de três crianças desenvolvendo, talvez, um trabalho escolar, de uma maneira de ser trabalhando em equipe, trabalhando com outras pessoas. A realização de trabalhos em equipe é cada vez mais valorizada, tanto em contexto de educação formal como na vida profissional. O trabalho em equipe ativa a criatividade e, em grande parte das vezes, produz resultados melhores do que o trabalho individual. Por quê? Porque cada um tem um jeito, cada um tem um modo de pensar. Quando a gente une as ideias, a gente forma uma ideia maior. Então, o trabalho em equipe, quando cada um coopera, quando todos fazem a sua parte, a estruturação é muito maior. As ideias, a criatividade, as coisas começam a fluir porque todo mundo agrega um pouquinho e essa ideia vai se transformando, esse projeto vai aumentando. Eu não sei onde eu parei agora. Vou começar ali. O trabalho em equipe ativa a criatividade e, em grande parte das vezes, produz resultados melhores do que o trabalho individual. Isso quando se sabe integrar, em caráter de complementariedade, as habilidades dos integrantes do grupo. A profissional sempre fala, nós somos seres originais. Cada um tem as suas características físicas e de personalidade. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem um talento diferente. Cada um tem um jeito de pensar diferente. Cada um tem o seu próprio eu. Nós somos seres originais. Então, quando a gente coloca várias pessoas, são várias ideias diferentes, né? São vários pontos de vista diferentes. E dentro dessas ideias, dentro desses pontos de vista, também tem que ter o respeito. Do mesmo jeito que eu gosto de ser respeitada pelas minhas ideias, eu devo respeitar as ideias dos outros. Então, isso nos fornece uma convivência, né? De harmonia. Nós já falamos sobre convivência. E também faz com que o trabalho em equipe, ele flua, né? Ele consiga ali se manter num alto nível. Para fazer um trabalho em equipe, é preciso ter paciência, uma vez que nem sempre é fácil entrar num acordo diante de opiniões diferentes. Desse modo, é essencial expor os posicionamentos de cada um de maneira moderada, procurando ouvir com boa vontade o que os outros querem expressar. É possível que surjam conflitos entre os componentes da equipe. Porém, é muito importante ser profissional, não deixando que isso impeça ou influencie negativamente no trabalho a ser realizado. Olha que interessante, né? Então, um trabalho em equipe não é só uma pessoa que vai decidir por todo mundo, é todo mundo entrando num consenso. Às vezes, a sua ideia, ela seria bom num modo individual. Mas e ali para o coletivo? Então, quando você tem o respeito às ideias dos outros e os outros também respeitam a sua ideia, vocês vão conseguir chegar num consenso de uma maneira positiva, né? Em vez de criar desarmonia ou pontos negativos dentro daquilo que vocês precisam fazer. Então, respeitar, ver todas as opiniões, todas as ideias, qual vai ser a melhor maneira de fazer, qual que nós vamos pegar. E tudo bem se a sua ideia não foi acatada naquela vez, na próxima vez ela será. Às vezes, não era oportuno naquele momento. Então, a gente tem que saber também recuar, tem que saber moderar. E, claro, sempre expor a opinião, sim. Porque, às vezes, você pensa, ah, eu não vou falar, eu não quero participar, porque vai que não vão gostar daquilo que eu penso. Não, todo mundo tem as suas ideias e isso é comum. Você pode esplanar ali, né? E depois o grupo que vai decidir. E isso é um trabalho em equipe. É todos trabalhando por todos. Para que o trabalho em equipe faça sentido, é preciso saber o que deve ser feito em conjunto e o que cada um pode fazer separadamente. Saber dividir tarefas é essencial. Não apenas deixar para um tomar conta do grupo, e sim cada um fazer a sua parte, que fica tudo muito mais fácil. Opa, 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 opa. Saber dividir tarefas é essencial, não partindo do princípio de que se é o único que se sabe realizar uma determinada tarefa. Compartilhar informações e responsabilidades está diretamente ligado ao sucesso do trabalho. Desse modo, cada integrante do grupo deve saber dar o melhor de si ao mesmo tempo para ajudar os outros. O trabalho em equipe também pode ser visto como uma oportunidade de socialização, pois acaba sendo um contexto de convivência e que as pessoas podem se conhecer e aprender juntas. A gente sempre aprende com as pessoas e as pessoas sempre aprendem com a gente. Vocês sabiam disso? A gente pode ter 100 anos que a gente não vai saber de tudo da vida. A gente sempre vai estar aprendendo. Todo dia você vai aprender algo novo. E as pessoas são um poço de conhecimento, às vezes conhecimentos diferentes que não fazem muito parte do seu dia a dia, mas que você vai aprender com essa pessoa e também com certeza essa pessoa vai aprender com você. Então, vamos lá. Animais cooperativos. Os animais também trabalham em grupo. Já temos ali na natureza, nós temos na natureza muitos exemplos que refletem na nossa vida humana. Então, os animais, eles sabem trabalhar em equipe. Tem alguns animais que a característica específica são essas, o trabalho em equipe. Já diz o ditado, a união faz a força. Enquanto muitas pessoas não levam essa ideia tão a sério e preferem atuar e crescer de maneira individual, a natureza nos mostra que é necessário olhar com mais atenção para o próximo e trabalhar em grupo, sempre com solidariedade, cooperação e união. O mundo animal é repleto de animais que trabalham em grupo e a união desses animais cooperativos é essencial para a sua sobrevivência na natureza e para o bom desenvolvimento do organismo e do ecossistema como um todo. Então, olha ali os animais, né? Sempre dando lição de moral na gente. Tem alguns animais que não conseguem sobreviver individualmente. Eles precisam da socialização e da cooperação de todos, né? Para o bem de todos. Então, vamos lá para a atividade. Assista ao vídeo Trabalhe em equipe. A união faz a força. Enviado pela professora e responda as questões a seguir. Então, segue aí o videozinho sobre a união faz a força sobre o trabalho em equipe. Confiram aí que eu já volto. É normal que você está ouvindo. Um分ý... É realmente gostoso. Música Muito bem, agora que vocês assistiram ao vídeo, vocês vão responder algumas questões. Alina número 1, você gosta de trabalhar em equipe? Por quê? Prof, em que momentos eu trabalho em equipe? Num trabalho escolar, na casa de vocês, ajudando nos afazeres domésticos, na igreja, quando tem algum trabalhinho, algo a ser feito, não individualmente, mas com outras pessoas. Então, pensem aí nas situações do seu dia a dia que você passa, ou já passou, sobre trabalho em equipe, e se você gosta desse tipo de trabalho, de trabalhar com as outras pessoas. Se sim, por quê? Se não, por quê? Não esqueçam de explicar. Dois, quais as maiores dificuldades que você encontra ao realizar um trabalho em equipe? Por quê? Então, quando você vai realizar um trabalho em equipe, você encontra algum tipo de dificuldade? Quais são essas, ok? E por que essas dificuldades aparecem dentro desse trabalho em equipe? Por que você acha que isso acontece? Número 3, quais as facilidades que você encontra ao realizar um trabalho em equipe? Por quê? Então, do jeito que tem as dificuldades, né? Tem as facilidades também. Qual que é a facilidade em trabalhar em equipe? O que facilita o trabalho? 4, você concorda com a frase, a união faz a força? Justifique. Você concorda com essa frase? Se sim, justifica. Se não, justifica também. Tem que explicar sempre o porquê, né? Não deixar a pergunta aberta e vaga. 5, pesquise na internet ou em livros animais cooperativos. Escolha no mínimo dois exemplos e explique como eles trabalham e se organizam. Olha aqui uma pesquisa de campo que vocês vão fazer na número 5, gente. Vocês vão pesquisar sobre animais que trabalham em equipe, que cooperam-se mutualmente e que precisam dos outros para sobreviver dentro da natureza. Então, dois tipos de animais, tá? No mínimo dois. Posso fazer três? Pode. No mínimo dois, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre as atividades, é só procurar a professora. Então, deixem as atividades acumularem. Já falei, já falei. E é isso, gente. Espero vocês para fazer a entrega depois desse material todo lá no final do BIMES. Por isso que não pode deixar acumular. Porque vai marcar um dia para recolher esse livrinho aí para canetar aí. Ver o que está certo, o que está errado. Se vocês realmente se interessaram e se prestaram atenção. Lembrando que sempre atividades bem feitas, bem respondidas. Cuidado com os erros de palavra. Escreve a palavra errada. Olhe no dicionário, pesquisa na internet e pergunta para alguém. Ok? Então, beijinhos no coração e até a próxima aula.